O Ruralômetro 2022 ajuda a avaliar os deputados federais, inclusive quem vai tentar se reeleger. Assim você sabe como eles votam e decide melhor o seu voto. Saiba mais sobre a Câmara, os melhores e os piores partidos. E aproveite todos os recursos do site no computador. Acessando por ele ou pelo celular, você também pode filtrar congressistas por assuntos do seu interesse, fazer buscas específicas, ver a ficha de cada um. Além de matérias que vão ajudar você a entender o momento do país. As eleições estão chegando. As informações que você precisa já estão aqui.